O que é amigo diferente? Será que você consegue ser amigo de várias coisas, não só específicas, não só de uma pessoa? Será que você consegue ser amigo? A Tia Marcela trouxe até um slide cheio de coisas para vocês. E essas imagens que a Tia Marcela trouxe na aula passada tinham os nomes do livro de vocês. Então, com isso, nós vamos fazer nossa correção, certo? Então, vamos lá. Sobre amigo diferente. Vamos só dar uma olhada no que nós estudamos, certo? Vamos lá. Estamos conversando muito sobre amigos, diferentes da gente, não é mesmo? No entanto, será que a amizade existe apenas entre seres humanos? Ou podemos ter outros tipos de amigos? Há tantas coisas no mundo, talvez elas possam ser amigas, ser nossas amigas também. Então, vamos lá. Tia Marcela passou essa atividade aqui, deixou essa atividade proposta para vocês realizarem, certo? Pinte os círculos que apresentam, perguntas para quais você poderia, poderia sim, eu posso ser amigo de... Então, essa resposta é pessoal. Então, se nós estivéssemos em sala de aula, a gente poderia fazer um debate bem legal. Porém, ainda nós não estamos, mas estamos mais pertinhos de estar, né? Então, vamos lá. Eu posso ser amigo de quem? Você marcou de um desconhecido, de um livro, ou um animal, um adulto, alguém que magoa, o uso de pelúcia, alguém que mora longe, alguém que existe em minha imaginação, uma pessoa idosa, um carro, ou uma árvore, uma escola. Então, você pinte, tia Marcela, eu pintei de qualquer cor, eu pintei da minha cor rosa, tia Marcela, eu pintei da azul, porque é para menino, tia Marcela, eu pintei de rosa, porque é mais meigo. Não tem nenhum problema, fica a critério de vocês, tá certo? Vamos agora para o nosso conteúdo de hoje, refletindo sobre a amizade. Olha isso aqui, gente. Amizade é quando você não faz questão de você e sem emprestar para o outro. De novo, amizade é quando você não faz questão de você e se emprestar para os outros. O que significa isso? Hein? Então, vamos lá. Hum... Hum... Então, vamos lá. E a amizade, não é mesmo um pouco disso? Às vezes, estamos muito tristes e nossos amigos também estão tristes. Entretanto, podemos guardar nossa tristeza no bolso para cuidar do nosso amigo. Enfrentamos, emprestamos nossas canetinhas, nossos lápis de cor, nossos brinquedos. Às vezes, emprestamos também o nosso ombro amigo e nosso coração. E é isso. Ser amigo é emprestar um pouquinho de quem temos de melhor para ajudar o outro no que ele precisar. Então, amizade é justamente isso. O valor da amizade é isso, gente. Ah, eu empresto as minhas coisas porque ele é meu amigo. Tá certo. Tudo bem. Você pode emprestar. Ah, tia maçada, eu não vou emprestar porque ele não é meu amigo. Será que isso é legal? Se você está precisando de um material, será que vale a pena? Se você não emprestou, se você está precisando e aquela pessoa não emprestar, você vai ficar feliz ou vai ficar contente? Então, amigo, amizade é isso. Sentir a dor do outro. Cuidar. Tia maçada, mas ele está doente na casa dele. Como é que eu vou sair da minha casa para cuidar dele? Não, gente. Não significa que você vai lá dar remédio. Não. Não significa isso. Você pode ser, ter amizade como? Ligar, se importar, né? No colégio, né? Também, você precisa ter aquele ombro amigo na hora que ele precisa. Tá certo? Então, tia maçada vai, essa atividade aqui, ó, seria no caso se nós estivéssemos todos juntos. Porém, ainda não estamos, mas estamos mais próximos, né? Bem pertinho. Então, a tia Marcela vai passar uma atividade no caderno de vocês, tá certo? Justamente é isso. Falando sobre isso. A questão da amizade, tá certo? Na amizade, o que você... Os pontos positivos e os pontos negativos, tá certo? Refletindo sobre a amizade. Tudo na base da amizade, tá certo, gente? É justamente isso. Ser amigo para ser amigo também. Se você é amigo, né? Se você é amigo, você quer a reciprocidade dessa pessoa. Então, se você é amigo dessa pessoa, essa pessoa também tem que ser seu amigo. Então, para isso você tem que o quê? Você tem que ajudar, né? Isso. Se conhecer. Na hora, não só nas brincadeiras, mas na hora que precisa também. Tá certo? Ser amigo de verdade é isso. Ser amigo é se aproximar ajudando um ao outro. Então, para atividade, a tia Marcela vai passar no caderno, tá certo? Vai mandar junto com a tia Camila para vocês. Ou atividades dos pontos positivos, da amizade e dos pontos negativos. Daí você vai ver o que pode e o que não pode para ter uma boa amizade. Tá certo, galerinha? Um beijo no coração de cada um. Tchau.